Com o Cristiano, com a cadena do Oxô, o Vander, todos os responsáveis, a gente resolveu que esse cachê vai para o Felipe. Vou deixar para quem realmente precisa, sabe dizer todo o destino e tenha seriedade. O Felipe, mas isso aqui não vai ser uma novidade, porque isso aqui foi uma promessa do ano passado. Exatamente. Obrigado a vocês por terem atendido o pedido de prontidão. Eu, Zé, Cris, são dois caras do coração gigante que sempre pensam no próximo, ajudam o próximo. Obrigado mesmo por ter tocado essa e ajudar o próximo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Cristiano. Boa noite, pessoal. Gostaria de aproveitar esse momento em nome da Associação Arsão Francisco. Para agradecer vocês, vocês são nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus já pregou e que vocês fazem acontecer nos dias de hoje. Não deixaram de olhar para trás. O ano passado, vocês doaram o cachê para o hospital de base, o hospital que atende o SUS, que atende o mais pobre, que atende o mais necessitado. E este ano vocês doam o cachê para o Lar São Francisco, onde nós estamos construindo em Mirassol, um grande hospital. Ajudar esse hospital não é ajudar somente em Mirassol, mas é ajudar uma região. São 150 novos leitos de hospital nascendo nessa cidade, mais 20 leitos de UTI. Obrigado, Zé. Obrigado, Cristiano. Vocês fazem nesse momento aquilo que Jesus falou de mais forte. Eu tive frio, eu tive sede, eu tive fome, eu estive doente e você cuidou de mim. Muito obrigado. Obrigado, Felipe Riz. Obrigado, Dr. Guilherme, entusiasmado com o nosso Lar São Francisco, que foi quem nos levou até vocês, através do Felipe. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Dr. Edson Campetti, presidente da Câmara. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Enquanto o Zeneta Cristiano tiver saúde e força, vocês continuarem abençoando a gente. Com tudo que a gente faz, a gente vai estar sempre ajudando a nossa região. A gente vai estar sempre ajudando, ajudando o Lar, ajudando a nossa cidade de base, ajudando a nossa casa, como a gente fez. Porque a gente tem um orgulho muito grande de ser dessa região. E a gente tem um carinho de vocês. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas aqui a gente faz. Dá uma olhada a multidão que está aqui para ver a gente agora. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Campetti. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo carinho. E bora começar de música, né?